Fala, pessoal! Gente, mamãe e papai, estou fazendo esse vídeo aqui rapidinho para trazer uma dica muito legal para vocês. Sabe como desfiar um frango, gente, em 30 segundos? Rapidinho! Bem, vem cá! Acabei de cozinhar o frango, cozinhei na panela de pressão, tirei toda a água do frango, o frango está saindo vapor, fecho a panela de pressão, se tiver uma outra panela, fecha com a tampa e segura a panela. Vou fechar com a panela de pressão. Olha que facinho, gente! Já me bati muito para desfiar o frango. Acabou! Eu só faço isso agora. Bem, vamos chacoalhar essa panela. Conta aí! 30 segundos! Acho que não deu 30. Está bom, bem. Acho que deu uns 15, 20 segundos. Ó, vem cá! Não estamos cortando o vídeo, hein, gente? Olha lá! Que beleza! Olha que maravilha! Vai bem! Estiadinho! Ó! Ó, gente! Ó! Só soltar agora, ó! Que beleza! Então é isso daí! Essa é a dica de hoje. Desfriar frango rapidinho. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus! E até a próxima!